Fala pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma questão de contato sucessivo entre esferas condutoras. Nesse caso, essas esferas, elas apresentam o mesmo raio, ou seja, são idênticas, ok? Então vamos lá, a questão diz o seguinte, duas esferas A e B, carregadas com cargas de mais 16 Coulomb e menos 4 Coulomb, respectivamente, são colocadas em contato com a esfera C, inicialmente neutra. Determine a carga da esfera C após os contatos sucessivos com as esferas A e B, respectivamente. Então, como eu mencionei, as esferas são idênticas, ou seja, apresentam o mesmo raio. Bem, aqui, como a questão colocou, está acontecendo contatos sucessivos, ok? Então, existe uma diferença que vale a pena a gente ressaltar entre contato simultâneo e contato sucessivo. O contato, ele é simultâneo quando o contato acontece de uma única vez. E o contato, ele é sucessivo, ou os contatos são sucessivos quando eles ocorrem um de cada vez, ok? Então, como aqui está acontecendo contatos sucessivos, então, eu vou ter primeiro o contato da esfera A com a esfera C e depois o contato da esfera B com a esfera C, ok? Então, depois desses dois contatos que a gente obtém a carga final da esfera C. Então, vamos lá, no primeiro contato, eu tenho da esfera A com a esfera C, veja que a esfera A, inicialmente, tinha uma carga de 16 coulombs, enquanto que a esfera C tinha uma carga de zero, ou seja, estava neutra, né? Inicialmente neutra. E aí, é muito simples para encontrar a carga final da esfera C, quando eu tenho as cargas iniciais das esferas, que vão entrar em contato. O que é que eu faço? Eu simplesmente somo essas duas cargas e divido pelo número de esfera, só isso. Portanto, a carga final da esfera C, logo após esse contato, vai ser, eu vou chamar aqui Q, carga de C linha, que esse linha representa o primeiro contato, certo? Então, vai ser a carga de A, que é 16, mais a carga de C, que é zero, dividido pelo número de esferas, que são duas, né? Eu tenho duas esferas aqui, então, 16 mais zero é 16, dividido por 2 é 8. Portanto, eu tenho que a carga final da esfera C, após o primeiro contato, vai ser de 8 coulombs, positivo, ok? E aí, eu agora tenho uma esfera C carregada com esse valor, então, essa esfera C vai entrar em contato com a esfera B, uma vez que é contato sucessivo, ok? Então, no segundo contato, agora da esfera B com a esfera C, o que eu vou ter é a esfera B, que está carregada com menos 4 coulombs, como a questão me falou aqui, ó, a esfera B tem menos 4 coulombs. Entrando em contato agora com a esfera C, que está carregada com 8 coulombs, positivo, ok? Então, novamente, para encontrar a carga final dessas esferas, no caso da esfera C, é muito simples, basta eu somar essas duas cargas e dividir pelo número de esferas. E, novamente, né, eu tenho contato com duas esferas, então, divido por 2. Então, eu vou ter que a carga final no segundo contato, que está representado aqui por duas linhas da esfera C, vai ser igual à soma, ou seja, menos 4 da esfera B, mais 8 da esfera C, ok? Dividido pelo número de esferas, que são duas. Então, menos 4 mais 8 me fornece mais 4. Dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2. Então, eu tenho que a carga final após o segundo contato da esfera C vai ser mais 2 coulombs, ok? Então, essa é a minha resposta, mais 2 coulombs, e é isso.